2ª Liga de Futebol Profissional, 46ª e Última Jornada Académico de Viseu, Sporting da Covilhã Sábado, às 15h, no Estádio Municipal do Fontelo A não perder Académico de Viseu, Sporting da Covilhã Sábado, às 3h da tarde Com entrada gratuita na bancada superior central A não perder Relato em direto na Estação Diária Estação Oficial de Viseu Oficial de Viseu